Um acordo assinado hoje entre os Ministérios da Justiça e da Agricultura quer evitar que os produtores rurais sejam vítimas da venda casada. A prática é proibida, mas existem denúncias de que os bancos só liberam crédito agrícola quando o produtor leva junto um título de capitalização ou um consórcio, por exemplo. Um acordo de ação conjunta entre os Ministérios da Agricultura e da Justiça vai prevenir a ocorrência da chamada venda casada quando o banco condiciona a liberação do crédito à aquisição de outros produtos financeiros. Uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A ideia é proteger o produtor rural, seja através da plataforma consumidor.gov seja através de outras plataformas disponibilizadas pelas associações para facilitar a vida quando ele se sente receoso de ser vítima de uma eventual retaliação pelo fornecedor de serviços financeiros. Segundo o governo, a venda casada encarece o crédito rural e impede a oferta de taxas de juros e condições de pagamento mais acessíveis ao produtor. Com isso é que nós vamos fazer a agropecuária brasileira cada vez mais competitiva, mais sustentável para o mundo. O acordo entre os dois ministérios será executado em dois anos e prevê a criação de novos canais de comunicação para que o agricultor rural possa denunciar de forma anônima a prática da venda casada. Com os novos canais, a expectativa é de que a colaboração do produtor ajude a medir a extensão do problema para adoção de medidas mais eficazes de solução. Nós queremos que os bancos trabalhem e resolvam esses problemas e nós vamos ter o dado para fazer política pública baseada em evidência. Porque se houver um número grande de reclamações, a gente pode atuar. Não tenho dúvida que com a celebração desse convênio, desse acordo, nós vamos dar um basta nesse sistema. Obrigado. Obrigado.